Música 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 Vamos ajudar a gata aqui Música 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 Que o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de người Ainda não me chame de viver Porque era assim que ela me chamava Que o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de viver Ainda não me chame de viver Porque era assim que ela me chamava E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de dele Porque era assim que ela me chamava E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer A nativa é tudo e muito mais paixão, Gustavo Lima, apelido carinhoso Pistolinha do professor de galinha Pistolinha do galinha Minis Eu Aqui, professor galinha, presente Ufa Eu que pergunto, Minis Oi, não entendi Tudo bem com você? Tudo bem, e com você? Como é que está? Eu estou mais ou menos, eu não tinha dinheiro para aproveitar nada na Black Friday Ah, então está igual eu Ah, só não compro nada Nadinha, viu? Ah, Lisa, como é que vai? Lisa Compra fiado Eita, ainda pede o troco, viu? Não, não Compra quem? Compra fiado, não é compra de quem? Ah, tá Não compra ninguém não, tá? Sacassudo, Gabriel Minis Oi Vamos ganhar esses espremedores de frutas? Vamos E você prefere panetone ou chocotone? Panetone Então vai a primeira pergunta Sim, sim Matemática Qual desses números é divisível por cinco? Cinquenta, cinquenta e um ou cinquenta e dois? Cinquenta e quatro É divisível por cinco? Cinquenta e dois Português Qual o feminino de boi? Boia Boia? Boi? Qual o feminino de boi? Mata História Quase bonita Quem Descobriu e ocupou o Brasil? Os chineses ou os portugueses? Os portugueses, né? Galeta, amor? Geografia Não, amor, nada Essa gente vai arrumar um pouquinho Vai Não, é o seguinte Você sabe se eu sou chinês? Ah, quem não é chinês? Ah, ninguém atuja o chinês Bora Geografia Qual o país possui mais rios em seu cumpi... Seu continente Nossa, já tá bêbado Não sabe nem... Brasil? Brasil ou Rússia? Brasil Conhecimento gerais Ô, Galinha, já tá bêbado Não consegue nem fazer a pergunta Já é só a conta Já tá achando, viu? É Isso é problema meu Vai, conhecimento gerais Bora É O domínio de Ramos Marca o início da... O início da semana de Natal Semana Santa Vai, Galinha, tá bêbado Semana das Crianças Semana Santa Aê 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 Aê, Tamir Aê 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 Sim, sim, querido professor Por que você chamou a Tamiris de Maria? Não chama ela de Maria Chamou? Vai procurar uma censura Aê 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 Vem que tem Nativa Vem que tem emoção Vem que tem os melhores presentes Vem que tem muito mais Feliz Natal pra você Obrigado pela companhia a seu O samba Vem que tem Nativa Atrás Tão um homem esperado que você quer ter Vem que a gente vai chegar agora O melhor da sua vida está pra acontecer Vem que tem amor Vem que tem amizade Vem que tem talento e muita emoção Vem que na retima a dia-noite Eu sou mais do que o seu coração Deve ter saudade e o meu bem